E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então é o seguinte né rapazadinha, bora lá reagir a essas batalhas absurdas, bora, bora, vai deixando o like, já tô fazendo hora demais, então bora lá reagir. Vem, 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 3, 2, 1, viva! Só que na verdade mano, você tá ligado que eu já tô nessa parada, veio falando até de rainha do Tchulala, falei que era decorada, é a rainha aqui do Tchulala, eu faço aquela improvisação, só que hoje na batalha você apoia pro aí da próxima geração! Vem, 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 2, 1, viva! Ainda nova geração, geral meu mano, você só conta a vantagem, uai uai! Pra você ser ramo um dia, tem que respeitar antes a linhagem, você é o rei, mas me deixa com sono, pra você ser rei antes tem que me tirar meu trono! Só que na verdade, mano, você tá ligando Que agora sabe pra como Só que na verdade, mano, na batalha eu não ganho até tirar seu dono Você é raiado de lá Só que na verdade, o Nicolás de Trout Vou caspar raiado de lá Eu prefiro a raiada do Detroit Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade, já tá aprendendo a comparar as mina É isso, eu sou a Levinsky, as Luís que já simbeou É o clube da Zunigseba, que nós saíramos uma só Vem, 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 vem Só que na batalha, mano, você tá ligado Que na minha frente é que cê não veja Porque só que na verdade, o Nicolás de Trout Só que na verdade, mano, a sua rima é que ela é ridícula Junta a Levinsky e a Maria Que não dá um, Nicolás Go, 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 go Vem, 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 Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora eu posso ter o fim Ajuda você, a Maria, e somos eu, e bate de frente a mim Meu caminho, vocês já sabem bem, se eu rir, meu não tô sozinho Porque eu já pisei me cravo, já pisei me espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no Zé Pobrinho E pra achar que é bom, mas pra mim cê é safadão Você acha que cê ganha, mas você não ganha não E tem uma diferença, eu vou dizer Que eu já to mexiquei, cadela muito mais folgada que você Hoje eu me pressiva aqui, eu quero ver o que vai fazer Você sabe muito bem, com certeza vou te ger Já enfrentei vários inimigos, eu não prendo pra você Não tem como, calma lá que eu tô tomando Disparando, verso raro, na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe, eu não falo de gol Tá moleque lá da sul, cê quer flor de trecho só Vai tomar no cu, cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar na estribeira Você tá de brincadeira, você tá de brincadeira Cê tá ligado, eu vou te furar que nem uma peneira A sensação, te anda na trincheira Nunca vai ser a merma de caminhar pela esteira Ô doutor Pet, você tá de brincadeira Eu sou pitbull, eu não ando de fossigueira Ô 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 Que o round foi vacilão, só que pode buscar no vídeo antes do round Você me chamou de irmão, e aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão, pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano, você tá me pegando e querendo agora jogar na minha cara Faz isso mesmo, nem vi sua semi, sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você, descobri com você assistindo E que da hora mano, que é você, é meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando, um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória, mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro, só que eu sou o neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo, vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar, mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorrisse, ser corrigido Não sujeite a correção Não faço nada, você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada, cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Barweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim? Fecha meu Instagram É que cê sabe que eles não pegam esse round Manda Até porque o seu verso é fraude Percebam o fundo, só você que escreve A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base e te brinca da frase O JP te detonou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Olha os cabelos Mas calma que vocês não batem de frente Nunca, eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente Desbate de fogo vai... Yo, yo 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 Não entendo pra ter que corte mais Entendo como Matos famoso na noite Let you cry Você já sabe que você fica em choque Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, JP Vem aqui moleque que eu sou rei Você falou que tudo que sabe Mano, eu que te ensinei Ele ensina Tudo que sabe Pra mim sair do distanço Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é amizade de verdade Eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não corro Eu não vai ver sua cara Sabe por que eu faço a levada? Você tá ligada aqui, me levada? Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Pois Sabe de nada Que eu já sou baixo Que o beat te bate Tipo o breakout da gringa Tipo o beat ou o sabais Calma que a barra já acabou Você já sabe que é sem conflito Oh Gente, se eu sou bom no blow Reclama com o DJ Mas não comigo Black Panther Essa batalha não é nova Você perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o flow de boom pep Em 2020 Toda vez que você me trova Mano, você toma uma surra Para, Levinz Você é fraco, parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo, tá perdendo Hoje você tá se fudendo Poder é o caralho E quando é leão Você sai correndo Vai deixar, pai? Vem, vem, vem Rivas 3, 2, 1 Levinsky Hoje na noite eu vou te bater Quando o Pantera cantar Esse ainda vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando o Black Potter rima A plateia bate em cabeça Vai deixar? Ganha! Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima Chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutei Marechal Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller Um momento Porque aqui é o rei de o Akane O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Mano que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não! Você não é a rainha do freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é, bro? Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei de Speedflow Mas Tá ligado? Mano que agora eu vou rimando O Dona e Su Que na batida Eu vou dizer Terceira Mano que você Que tá panguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado No meu Mano que Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se levanta Com certeza Improvisada Com certeza Eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente Não é nada A Fe Eu já vou te bater 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 Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada Hoje é a mim Vepi da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar Só faz o seu verso Mano porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por estudo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda Que assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo? As suas tartarugas ninja Estão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Uma batalha de sangue, tem um ataque e resposta Então procure sua morada, porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca, eu te procuro, você vai se esconder? Não, tô na sua frente mandando, mano, uma rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas, e agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator, ele quer ser o personagem Só que aqui em cima você ultrapassou, mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo, eles querem pagar que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu conto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver, não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que você pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou, rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais Aborda hoje, otário, vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso, é isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima, é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de pandora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza ou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de chão Explode essa caixa de chão O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Ae, do pré Rimando assim, vive pra sempre Na sombra do JP De quarteto, a soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das pante Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar demais Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamos falar aqui, vai Batalha absurda, hein, rapazadinhas Vambora 3, 2, 1 Vai deixando o like se inscrevendo Vambora Ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugau Sim, por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos pau se faz uma canoa Nada a ver Com quantos pau se faz uma canoa Não sei, mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Só que infelizmente Grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no boom-bap Hoje eu te mostro Que Guarulhos não é só trap Na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o caissara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, truta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em bubepe Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou treta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No boom-bap Eu sou a nona Eu sou muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é meu ontário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do chamoel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Isso é noite, cara Você não mandou uma rima nova Cê chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no Sentido estético Porque eu sou um quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou um monstro Que vai voar na jugular Cê trouxe eles Cê deu sua vida Eles viraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo Que você já para no chão O Lil V especialista em vacilação Pra cê não entender Que cê é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Passa a entender Que aí mais cancara No final O tic-tac Tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac Pra anestesia doi Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento Tá lá embaixo Mas não ganho um round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do TikTok Se achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só corta Falou de TikTok na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Cê precisa de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lilvi conhecido Por morrer em primeira fase Zero de rima Muito chato Tem escutar esse pique Zero de autoestima Eu queria colar aqui E sentir um pouquinho De adrenalina Mas parece que Nós não achamos A rima boa Desses caras Nem na clandestina Papo reto Desse jeito Já fica chato Eu não sei O que vocês querem Realmente Eu acho que eu sei Eles querem para embaixo Embaixo do pé Só que Pelo visto Lugar de verme É esse que é É E hoje Esse escabaço vai sair Maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço Liga pute o fio Pra ele salvar vocês Vai virar tipo Uma pizza Só que nem em oito É em três Corto em dezesseis Pedaço Com a katana Do japonês Realmente vocês Vai ver Que o samurai Colou terceira vez Calma que agora Eu acerto O flow Ok Paro pra me respirar Se odio minha referência Porque confiou Então Eu quero até saber Se eu pegar a katana Hoje o gordinho Tá com fome É Legal saber que você não é indigente E saber que a minha escada Hoje tem um sobrenome E também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com a katana e corto a cabeça da ida Irmão Você não continua não E é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o gordinho chorão? O gordinho chorão Que acha que a vida é um filme Mudou pra um anime Você até é o japonês Então vou falar o nome pra você Sugiro que cê rime Sugiro que cê bata Sugiro que cê parta Sugiro que cê me põe domínio Se tu esparta Pode todo mundo me criticar Mas precisa ter um primeiro Pro segundo São uma prata É É realmente irmão Porque você falou mal Mas depois cê completou Pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão E comece a fazer rima Porque Senão Cê vai só pegado Entendeu o cuzão Por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a katana do prado Porque eu vou botar sua cara em parte do meu pé Terceiro 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 Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo o que eu falo Cê não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então Você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma da minha mão Eu moço Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu Tenho procedente E quando eu rimo eu vencer o teu karma É Eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou procurando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou pra dele Você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causa revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda baixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu sou sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Mata ele tio, mata ele 3, 2, 1 Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa com 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro, você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também, já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro, que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Você pode falar o que você quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando, seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha e nós saímos campeão Faz muito barulho O que você falou, eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso, cê sabe que hoje em rimar cê não porta Não tô dentro do bolso, quinhentos conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava puta, eu vim no bolso e se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um jé Tava no bolso, depois cê saiu Pra separar na sala do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fonte, vocês gritaram o país O rimar clichê, geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bote MC de suporte, ninguém te suporta mais É rimar clichê que cê quer É conversa com o cara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara É conversa com o clichê Esse é o momento, minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso 3, 2, 1, rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é a informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cê esquece Hoje não verso consome Vai pôr minha cara pra dentro Maior campeoto, me chame de Johnny Linda maçana, hein rapaziada Linda maçana, só bora, só bora 3, 2, 1, rima Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança He que, he que, he que Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é a chegada do Samuel Relaxa, só que você é escroto É a chegada do Samuel Vivei pra batalha com o delineado torto Então rapazadinha, seguinte, foram mais ou menos 32 minutos aqui reagindo, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, agradeço você de coração. Pelo apoio, pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou!